É, eu acho que aqui a festa é particular. É, acho que não é pra gente ficar aqui não. Demora que vocês engasguem. Nós achando que era uma feira. Cadê o tipo? Tem no inglês. Qualquer somzinho, ela já dança. É, eu acho que não é pra gente ficar aqui. É, eu acho que não é pra gente ficar aqui. Hum, mais Alemanha é impossível. Nossa. Tô com o cúspi lá do trombone. Eu não sei falar o nome da cidade. Acho que é... Então, será que a gente vai comer? Quanto que é cada peixe? 2,20. Peixe, peixe, peixe. Vamos ver se tá bom. 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 A igreja, né? A igreja, a igreja, a igreja, a igreja, a igreja. A igreja, a igreja, a igreja. A igreja, a igreja, a igreja, a igreja. A igreja, a igreja, a igreja. A igreja, a igreja. Ai, mas tá bonito isso. A igreja. A igreja, a igreja. A igreja.